O olhar do dermatologista tem uma alta densidade tecnológica para aplicar os conhecimentos, as habilidades e as competências de classificar lesões e conduzir o diagnóstico plenso. Então é um olhar muito diferenciado das outras especialidades médicas. Por tudo isso, o dermatologista é quem está capacitado para cuidar da sua pele, do seu cabelo e das suas unhas. Ele é o médico preparado para cuidar de você de uma forma integral. Na sua formação, durante a residência médica, ele é treinado, além do diagnóstico e tratamento das doenças cutâneas, a também, inclusive, fazer pesquisa científica. São vários trabalhos de conclusão de curso que levaram à publicação de inúmeros artigos em revistas médicas nacionais e internacionais por esses médicos, titulados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A dermatologia é uma das especialidades médicas que mais exige autorização. Os médicos que se dedicam a esta área, eles precisam, portanto, acompanhar bem de perto toda a evolução, tanto da ciência quanto da tecnologia. E é por conta desse investimento pessoal e profissional que o médico dermatologista consegue oferecer a seus pacientes respostas efetivas e seguras para problemas de pele, cabelos e unhas. Ao procurar um dermatologista, procure nos sites da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou do Conselho Federal de Medicina. Ali você encontra uma relação de profissionais que podem cuidar da sua pele com segurança. E aí E aí E aí E aí